O Neymar, assim, eu falei isso daí outro dia, eu comecei a falar umas besteiras no YouTube, não sei porquê, tem pouca gente falando, eu falei, eu vou também, eu vou aí, né, e eu falei disso, assim, como é que você marca o Neymar? A melhor maneira de marcar o Neymar é fazer ele se livrar da bola, ele tem que passar a bola pra alguém, né, porque com a bola no pé ele vai driblar quem ele precisar até ele arrumar ângulo pra bater no gol. No PSG ele passa a bola, aí você bloqueia, se ele vai pro fundo, ele cruza pro Icardi, velho, o Icardi é pior que o Obina, o Icardi tá cansado, ele ia tão bem na Inter, era enganaçãozinha, né, talarico, além de talarico, além de talarico, o jogo do Icardi é fora do campo, o negócio dele é outro. Então assim, aí você marca o Neymar fazendo ele passar a bola, por que o PSG é eliminado? Porque o Mbappé não tá em campo, porque aí o Neymar pode passar pro Mbappé, agora você vai passar pro Di Maria, Di Maria é bom de bola, mas é um morto, cansado, então assim você marca esses caras. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que...